Margens exclusivas que você só vê aqui na tela do Alerta. Por volta das 3 horas da tarde, policiais militares começaram a se aglomerar na porta do 15º Batalhão para decidir se iriam aderir ao movimento grevista. Antes mesmo da decisão ser tomada, o clima de insegurança e medo se espalhou pelas ruas de Tabuna. No centro da cidade, o que se viu foi um corre-corre de pessoas querendo voltar logo para casa. Os comerciantes baixaram as portas das lojas e dispensaram os funcionários. Diz que vem arrastão aí, que a polícia está de greve, sei lá, um boato aí. Já para se prevenir já está fechando as portas? É claro, está todo mundo com medo, só vejo o povo correndo aí. Vai fechar a loja e vai para casa? É, vou para casa dormir, né? Fazer o quê? A gente vê agora aqui essa loja com a porta caída no chão. Vamos saber aqui do pessoal o que aconteceu. O que foi que houve que a porta está assim caída? Foi na agonia do barulho do povo na rua. Foi fechar a porta, a porta acabou quebrando. O nervosismo da hora, a correria. Isso, isso sim. Mas a loja não foi atingida, atacada, nada não? Não, não, não. Foi na hora de fechar a porta mesmo? Foi na agonia da hora de fechar a porta mesmo. Foi muita correria? Como foi? Muito barulho, muita correria. Todo mundo com medo? Muito medo. Você vai falar se chegou a ter arrastão mesmo ou não? O assunto é que teria arrastão, né? Não sei se realmente aconteceu, mas o barulho é que teria. Aí na hora da loucura para prevenir, todo mundo baixa as portas sem nem saber se teve mesmo, né? Isso, isso. E acabou a porta quebrando. No meio do tumulto, algumas pessoas contavam que houve tiroteio. E outras diziam que aconteceram arrastões. Vocês também aqui já estão fechando a loja? Olha, os clientes estão saindo aqui agora e o pessoal está com pressa abaixando a porta. Por que estão fechando? Rapaz, falaram do arrastão que estava vindo aí. Os vagabundos passaram tudo aqui correndo, desesperados, com arma, armado. Os clientes tudo correndo. Eles já começaram a querer fazer assalto em outras lojas. A gente foi avisado e a gente abaixou enquanto é tempo para poder sair bem dessa. Só gente armada aqui? Só aqui na correndo. Vocês viram quando passou? Viu. Os funcionários que estavam aqui na porta me avisaram há tempo. Aí foi que a gente correu para fechar a loja. A melhor opção é fechar tudo? Fechar, lógico, enquanto é tempo. É melhor salvar enquanto depois, principalmente nas vidas da gente, né? Que vale mais. Já desceram um bocado na moto. Desceram em moto. Faz uns seis ou sete entraram ali. Dizem que bandido, né? Agora não sei. Os tiros passaram aqui nas contenárias de moto? De moto. E eles fizeram alguma coisa? Não, aqui não. Por aqui não, porque todo mundo baixou as portas. Mas atiraram alguma coisa assim? Não teve nada de tiro não. Tudo normal. O shopping center na cidade também fechou as portas. De acordo com a direção, não houve registro de saque ou vandalismo. A medida teria sido apenas preventiva, diante do pânico que tomou conta da cidade. No final da tarde, em votação, foi decidido que os policiais militares de Itabuna também entrariam em greve. A tropa de Itabuna foi posta em votação aqui e eles deliberaram pela paralisação. Claro que nós não somos irresponsáveis de deixar que o caos ocorra em Itabuna e a gente vai ficar inerte. Não. A gente vai garantir os 30% do policiamento essencial, que é o quê? É o policiamento do presídio. Então, ninguém se preocupe, não vai haver fuga de presos, que o presídio vai estar seguro e reforçado. As companhias de polícia serão reforçadas, porque a gente sabe que tem armamento, tem material bélico, vai ser garantido. E o policiamento nos hospitais também serão garantidos. Mas o que a gente está retirando da área são as viaturas de forma ostensiva.